Oi, tudo bem? Bom, rapaziada, trazendo aqui mais uma vez um vídeo mostrando o progresso do meu jogo. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, no vídeo de hoje eu tenho um bocado de coisa pra mostrar, cara. Eu espero realmente que no próximo vídeo eu tenha ainda mais coisas, né, pra poder estar mostrando aqui pra vocês. As coisinhas novas aqui que, né, eu não tinha mostrado em nenhum vídeo, né? Então, eu acho que vai ser interessante eu estar mostrando aqui. Eu acho que vai ser bem legal e vocês vão curtir bastante. Então, bom, vamos começar logo aqui, né, porque a graça, né, é mostrar o jogo, né? E, obviamente, pra isso que vocês estão aqui nesse vídeo. Então, já vamos começar a mostrar as coisas logo, sem muita enrolação. Bom, vamos lá. Como sempre, cara, eu vou começar aqui mostrando as construções e depois eu vou, né, mostrar os efeitos em si, né? Tipo, os, né, VFX, que são os efeitos que serão utilizados nos ataques, tranquilo? Então, bom, vamos começar aqui. É... O que acontece, rapaziada? Eu priorizei aqui mudar as paradas que já estavam, entre aspas, prontas, entendeu? Pra não precisar ficar repassando aqui toda hora. Então, né, aqui, ó, como vocês podem ver, eu botei esse detalhezinho aqui no chão aqui, né? Pra poder, né, dar uma preenchida no mapa sem precisar botar muita coisa obstruindo. Como assim? Árvores, né? Árvore meio que preenche o mapa, porém, convenhamos que atrapalha bastante no PVP. Então, né, tem algumas áreas, né, que vão ser áreas que, né, vão ser propícias para atirar PVP, que não vai ter tanta árvore, né? Não vai ter tanta coisa no meio, tanta pedra, né? Essas coisas do tipo. Mas, bom, eu comecei aqui, cara, reworkando, né? No caso, mudando a escola Jujutsu, né? Como vocês podem ver aqui, tá bem maneiro, né? Eu mudei o interior dela todo, né? Eu não deixei tantas casas, não sei se eu vou adicionar mais casas no futuro, mas eu acho que tá bem interessante assim. Não tem tanta coisa, mas, de qualquer forma, não vai ser tão importante ser adicionado tanta coisa, né? Como vocês podem ver aqui, as árvorezinhas, pá, padrão. E, bom, lembra que eu falei que, né, tinha... Não, eu até mudei o muro, né? Eu esqueci de mostrar pra vocês que eu mudei o muro aqui também, né? O muro foi mudado, né? A entrada aqui foi mudada. Mas, bom, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha que fazer o ginásio? Então, eu já fiz aqui, né? O ginásio também, aqui, como vocês podem ver. Eu acho que ficou bem maneirinho aqui o ginásio. Show de bola, cara, achei que ficou bem legal. E daqui, cara, você vai ter acesso pra um dos lugares que eu, sinceramente, acho que é mais importante, né? Em relação ao jogo, né? Que vai ser essa área aqui, né, cara? Que é a Hunters Central, né? E, bom, é aqui que vai ser os lugares onde vocês vão pegar, né, quest. Essa área aqui realmente já tá definida o que ela vai ser. Aqui vai ser a área onde vocês vão pegar quest, interagir com os NPCs. Vai ser tipo, em nível de comparação, um café do Blocks, por exemplo. Aqui é onde vai ser o centro de tudo, entre aspas, né? Tanto é que aqui tá até um pouquinho mais detalhado, né? Comparado às outras partes do mapa que não precisa de tanto detalhe. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó, rapaziada, ó. A arvorezinha aqui, essa arvorezinha aqui eu fiz em um modelo 3D. Eu não fiz aqui dentro do jogo. Bom, vamos mostrar outros detalhezinhos aqui, cara. Por exemplo, essa área aqui, cara, essa área aqui vai ser a área de troca, né? O meu jogo vai ter troca. Como vocês podem ver aqui, ó, a mesinha de troca tá bem legal. Tem as moedinhas aqui, né? Essas moedinhas foram os detalhezinhos que eu coloquei aqui de moedinha. As outras mesas são a mesma coisa, tá ligado? Literalmente a mesma coisa, só eu mudei o carpetezinho, a corzinha do carpete aqui. Ficou bem legal, achei que ficou bem bacana mesmo. Bom, também tem essas tendinhas aqui, tá vendo? A única coisa que foi feito realmente em modelo 3D aqui foi esse paninho que fica aqui em cima, né? Que vocês podem ver que tá meio tortinho aqui, né? Tá meio pra baixo, assim, tudo mais. É pra poder dar um detalhezinho a mais, tipo, de boa, né? Porque vai ser uma área muito frequentada, então eu queria deixar bem bonitinha pro pessoal ficar participando aqui, né? Vendo tudo certinho, né? Eu botei aqui nas modelos de armas, né? Que eu fiz bem rapidinho, cara. Só pra poder ter aqui bonitinho na parede, né? Decoraçãozinha. Aqui vai ser onde você vai pegar o quadro de missões. Aqui também tem, né? Um brasão, né? Basicamente, que eu fiz bem rapidinho só pra ter mesmo. Pra poder ficar, né? Um detalhezinho bacana, né? O que acontece também? Eu fiz aqui, né? Uma conexão, né? Dessa área aqui pra essa área aqui, né? A primeira área do jogo, né? Eu fiz uma conexão com essa ponte aqui. Essa ponte aqui, nessas pedras, assim, esses detalhes, né? De pedras e tudo mais, eu fiz também em modelo 3D, né? Porque, obviamente, cara, com, né? Um software, né? De modelagem 3D, cara, fica bem mais livre, né? A criatividade, né? Eu consigo trabalhar melhor em fazer, né? Coisas mais detalhadas, como, por exemplo, né? Esse pilar aqui que eu achei que ficou bem legal aqui no meio, cara. Achei que ficou massa demais, né? Tem aqui, né? Na pontezinha. Cara, pra ser bem sincero, eu não sei se eu coloco mais coisas aqui. Tem essas plantinhas aqui, esses arbustos aqui em cima da ponte. Mas eu não sei se eu coloco mais alguma coisa aqui em cima da ponte, né? Se vocês tiverem alguma ideia de coisa que eu possa colocar aqui em cima dessa ponte pra poder enfeitar ou pra poder, né? Sei lá, ser interagível. Deixem aí nos comentários que eu vou estar olhando, beleza? Foi isso de mudança no mapa, cara. Eu demorei bastante tempo pra fazer essa área aqui, né? Talvez se eu estivesse fazendo outras paradas aqui, o mapa teria mais coisas mesmo, né? Grandes assim, mas eu acho que já tá de bom tamanho aqui em um mês, né? Então, vamos embora pra área de efeitos, né? Que é a parada que a maioria das pessoas acha interessante, né? Bom, rapaziada, cheguei aqui na área de efeitos, né? O Super, que é responsável pelas paradas de VFX aqui no servidor, separou aqui por personagem, né? Então, ficou bem mais organizado do que da última vez. E eu vou estar mostrando aqui as coisas novas que ele, né, fez aqui pra gente, beleza? Vamos lá pras skills, né, tudo aqui. Esse efeito aqui, cara, é o efeito do dash, né, basicamente. Como vocês estão vendo aqui, tá ligado? Bem bacaninha mesmo o efeito do dash. Bom, aquela mina do martelo lá com prego, né, como todo mundo sabe, ela, né, vai ter outras skills também. E o Super, ele fez aqui algumas skills, né? Por exemplo, essa skill aqui, que sai aqueles espetos, né, de dentro do maluquinho. E, obviamente, teria, né, ficou bem legal, ficou bem maneiro. Também tem os espetos saindo do chão aqui, né, como vocês podem ver, ó. Esse daqui é os espetos saindo do chão, cara. Ficou bem legal, eu acho que ficou bem maneiro, pra ser bem sincero, né? Esses foram os dois efeitos que ele fez pra personagem específico, que eu acho que todo mundo tá ligado qual é. Beleza, então aqui vamos pra parte, né, de outro personagem aqui, que é um personagem muito famoso pro Damurro, né? E, bom, cara, olha só que bacana ficou essa barragem, né? Mas, bom, a barragem de socos aqui, como você pode estar vendo, cara, tá muito interessante. Essa barragem de soco, ela é com, né, energia amaldiçoada, cara, né? Bem bacana mesmo, como vocês podem estar vendo. Essa, né, barragem de socos, ela vai mudar de acordo com a cor, né, da sua energia amaldiçoada, tá? Ou, né, como vocês podem ver aqui, se eu for aqui, por exemplo, sei lá, mudar a cor, né, de alguma parada aqui, ó, vou mudar pra, sei lá, azul. Tá vendo, ó, por exemplo, quando eu dei essas bolinhas, tá bem azulzão mesmo. Se eu for botar vermelho, tá bem vermelhão mesmo. E, tipo, ela vai mudar, né, de acordo com a cor, né, da sua energia amaldiçoada. Vamos mostrar aqui as skillsinhas que ele fez pra aquele personagem dos cortes radicais, né? Tem esse, né, corte múltiplo aqui, que eu achei bem bacana mesmo, né, que, né, ele viria, né, né, tipo, sei lá, por exemplo, andando assim, né? Não sei ao certo como a gente iria fazer ainda, né? Tem esse cortezão aqui doidão também, que seguiria, né, da mesma forma, né, cara? Bem interessante mesmo. Achei que ficou bem legal nessas duas skills aqui, né, que, basicamente, ele tá fazendo pra, né, literalmente porque ele tem tempo livre, né, ele não tem muita coisa pra fazer no jogo, porque a gente não tá trabalhando tanto com os efeitos especiais agora. A gente tá, literalmente, fazendo o basicão do jogo mesmo, pra depois, né, ir à aplicação final mesmo das paradas. Bom, rapaziada, eu acho que de VFX aqui, cara, eu mostrei praticamente tudo, né, que, né, de novo, né, eu acho que eu mostrei tudo de novo certinho aqui. E, bom, vamos mostrar, né, um pouquinho da gameplay, entre aspas, do jogo, beleza? Tipo, obviamente não é gameplay final, mas é um início. Bom, rapaziada, eu tô aqui dentro do jogo, né, rapaziada? Tá aqui, né, as paradinhas, né, tipo, como vocês podem ver aqui, né, vai ser essa a proporção do seu personagem em relação ao mapa, né, como vocês podem, né, tá vendo aqui. Olha que bacaninha, cara. Ficou bem bacana. Eu achei que ficou legal, cara, o tamanho aqui, pra ser bem sincero. Obviamente, cara, o personagem, ele não tá, né, com todas as animações, né, por exemplo, a animação de pulo não vai ser essa, né, tipo, não vai ser, tá ligado? Mas, né, ele ainda, né, tá, né, mexendo na questão da movimentação do personagem completamente, né, obviamente, né, tá aqui a barrinha de vida padrão, né, tudo mais, né. Esse daqui não vai ter no jogo, né, esse daqui é uma parada que eu uso pra teleportar, né, pras áreas aqui, né, esse daqui é literalmente pra testar, tudo mais. E, bom, rapaziada, essa daqui vai ser a proporção do mapa em relação a você, né, o mapa não tá pronto, obviamente não tá com os efeitos sonoros todos, né, mas, bom, o Guto, ele tá trabalhando na mecânica de dash, né, como vocês podem estar vendo aqui, eu dei alguns dashes, né, eu vou mexer ainda muito nesse dash, cara, vou pedir, no caso não vai ser eu que vou mexer, vai ser ele, obviamente, mas, tipo, eu vou pedir pra ele mexer um pouco nesse dash ainda, tá ligado? Eu achei que tá bem legal, tá ligado? A mecânica de dash, obviamente, né, ele vai mudar algumas coisinhas, por exemplo, esse efeito de dash não era pra estar de lado assim, né, no caso, o PFX, né, do dash, não era pra estar de lado, mas, bom, mesmo assim, eu tô mostrando pra vocês só pra vocês verem como tá ficando. Obviamente, na próxima vez que eu trouxe o jogo aqui, vai tá diferente, provavelmente pra melhor, né, é isso que a gente espera, né, então, tipo, depois eu vou tá pedindo pra ele fazer algumas mudanças no dash. O dash aí tá tendo, né, já tem as animações prontas, né, que é essa animação aqui, é de dash, como vocês podem estar vendo aqui, um shift lock muda a animação, ó, ele tem um dash pra trás, dash na diagonal, que é tipo um dash pra trás, né, mais de ladinho, um dash pro lado, pá, né, eu tenho um dash pra, né, diagonal também aqui, né, tudo mais. Mas, basicamente, né, essas são as animações de dash, cara. É, obviamente, né, como eu já disse, eu vou mudar algumas paradinhas, eu vou pedir pra mudar algumas paradinhas, e da próxima vez eu trago com as mudanças mostrando pra vocês, beleza? E, bom, cara, tem aqui, né, como vocês podem estar vendo, né, a interface do jogo, né, que vai ser a interface que você vai estar utilizando, né, durante a gameplay. Vamos mostrar o inventário, por exemplo. Aqui tá o inventário, assim que vai ser o inventário do jogo, rapaziada, não são itens reais do jogo, são apenas itens pra testar, tanto é que não tem nem imagem, né, mas depois vai ter, obviamente, imagem pra você poder estar vendo o item, vai ter o nomezinho aqui do item, imagenzinho aqui do item, né, e você pode equipar, tá vendo, ó, aí fica com o botãozinho de desequipar, né, e você desequipa, né, padrão, né, igual qualquer outra parada, assim. Beleza? Tá bem interessante, cara, tá bem legalzinho, eu achei que ficou bem legal o inventário. Tem a parte da loja, né, a loja, né, ele tá organizando ainda, né, a estrutura da loja e tudo mais, né, tem a parada de códigos aqui, né, por exemplo, se eu botar esse código aqui, ó, esse código aqui foi resgatado, né, fez até um sonzinho. E, bom, tem outras paradas, por exemplo, a enciclopédia, que vai ser basicamente uma wiki do jogo, né, onde vai ter todas as informações do jogo atualmente, né, vai ter tudo bonitinho aqui pra vocês, pra vocês poderem estar olhando, né, o que que, ah, o que que, né, tem de importante, né, os boas itens, né, tudo mais, né, aqui vocês não vão precisar estar pesquisando em um site pra poder saber, né, se alguma informação específica. Aqui vai ser uma, né, uma aba de updates, que vai ser literalmente mostrando os updates novos, né, que vai vir no jogo, teasers, mensagens, eventos, vai aparecer tudo aqui, né, nessa paradinha de updates. Beleza? Então, eu acho que a Wii, né, foi tudo isso, né, basicamente que eu mostrei. Na próxima vez, obviamente, vai ter mais coisa pronta, né, por exemplo, cara, né, eu vou fazer, né, depois o efeito sonoro, né, do dash, que a gente não tá pronto ainda, né, tem bastante coisa ainda pra mudar, rapaziada, né, esse daqui é só o início de tudo, né, mas tem muita coisa ainda nova, né, pra poder estar mostrando pra vocês depois, beleza? Então, bom, rapaziada, foi isso sobre o jogo, né, eu acho que esse vídeo ficou até aqui bem grandinho, né, porque foi um bocadinho de coisa pra mostrar. Da próxima vez, eu espero poder trazer a gameplay um pouquinho mais recheada, né, de coisas pra vocês, beleza? Tamo junto e bom, até breve. Tchau, tchau.